O meu nome é Tiago Araújo, estamos aqui no Biowalls para a análise do Sony Ericsson Xperia Play. Trata-se de um telemóvel para jogadores. Vamos começar pela parte física deste telemóvel, começando logo pelo Gamepad via slide. Este Xperia Play possui um Gamepad de Playstation, como pode ver é muito idêntico aos que encontra nas consolas da Sony. Claro que está adaptado ao mundo dos telemóveis. Como pode ver tem aqui o botão R e o botão L, aqui neste caso é o controlador de volume. Esta parte, o desenho é muito idêntico aos controladores da Playstation, tenho aqui uns analógicos diferentes. Funcionam ligeiramente bem, depende do tipo de jogo e depende do tipo de utilizador. Este Gamepad pode ser um pouco pequeno para quem tem mãos grandes e neste caso este botão aqui pode trazer alguns problemas. Gostamos, de facto, do jack de 3.5mm para fones áudio estar a alopezar nesta parte de baixo. Ou seja, podemos colocar o fone, que esta parte de baixo normalmente não é muito afetável pela mão. Já não podemos dizer mesmo esta parte. Continuando na descrição física do telemóvel aqui encontra a porta micro USB. Aqui nesta parte de trás nos encontra aqui uma forma fácil de tirar a capa. A capa é plástico. Como pode ver tem aqui na parte de trás as marcas do celular. Aqui coloca o SIM e aqui coloca o cartão micro SD. Ele vem com 1 de 8 GB. Suporta até 32 GB. Aqui está como pode ver a bateria. Aqui encontra a parte da camera fotográfica e de filmar, claro, deste Xperia Play. É uma camera de 5 MP que tem flash. Como pode ver mais ou por menor o botão R e L, pertencentes ao Gamepad. Na parte da frente encontra aqui quatro botões. Recuar o de ir diretamente para a Home e aqui o das opções e o de pesquisa. Na parte de cima encontra aqui o logo da Sony Ericsson. Quando abrimos o Gamepad ele vai direto a esta aplicação. Esta é a Xperia Play da Sony Ericsson. Trata-se de uma aplicação que tem uma loja de jogos. É uma loja externa à Android Market. Que possui normalmente os mesmos títulos que estão na Android Market. Mas preparados para este Gamepad. Existem jogos pagos e gratuitos. Nós instalámos dois. Mas só um é que aparece aqui na Xperia Play. Presumimos que o erro do jogo que não apareceu é do próprio jogo. Está lá no Asphalt 6 de forma gratuita. Esses quatro já vinham. E o jogo que não aparece aqui nesta interface. Mas que funciona. Não é mesmo como o Gamepad. É o Worms. Todos os jogos que testámos funcionam bem no Gamepad. Sentimos um pouco limitados ao tamanho no FIFA 10. Isto porque utiliza muito estas teclas. O mesmo se passou aqui neste jogo do Bruce Lee. No Asphalt 6 não houve qualquer tipo de problema. Ele apenas utiliza o X. Os controladores, as setas. E aqui estes dois botões. Utiliza outros mas são dispensáveis. Neste caso o R é para o Nitro. O L é para gravar e o X é para se lavar. Podemos também utilizar este controlador. Em vez deste. Todos os jogos, querendo menos. Incluindo a loja de aplicações. Pode ser utilizado a partir deste Gamepad. Ou com os dedos. Claro que preferimos utilizar o Gamepad. Nível de autonomia para jogos. Dependendo do tipo de tecnologia que está utilizado por baixo. Ou seja, se tem o 3G ou Wi-Fi ligado. Ou até mesmo o GPS. A autonomia desaparece num instante. Mas com um nível de brilho ao máximo e sem estar o Wi-Fi e o 3G ligados. Conseguimos cerca de 5 horas de jogo seguidos e testados. 4G ligados. Basicamente foram 5 horas a jogar FIFA e o Asphalt 6. Podemos que isso aconteçam mesmo com outros jogos. E é o que a Sonia Dixon indica. Deve ter uma autonomia a rondar as 5 horas. O que é bom. E isso. Se temos 5 horas seguidas a jogar. Não pode ganhar nível fluido aí. Já está. Não pode ganhar nível fluido aí. Está muito bom. Isto acontece com todos os jogos que gestamos. A fluidez está muito boa. Mesmo quando deixamos esse jogo e vamos jogar outro. Fica em aberto. Caso receba uma chamada ou tenha necessidade de ir ao menu. Basta carregar aqui e ele vai direto ao menu. E depois pode retroceder ao Xperia Play. E entrar outra vez no Asphalt. Que ele vai retomar exatamente o mesmo preciso momento em que está no jogo. A mesma situação. Isto acontece o mesmo quando carregamos aqui e entramos na opção de desligar o telemóvel. Podemos cancelar essa opção e voltamos ao mesmo momento que estávamos no jogo. Isto é claro que acontece em todos os jogos da aplicação Xperia Play. A nível de interface, encontramos aqui uma interface bastante fluida e bastante elegante. Esta é a interface da Sony Ericsson que encontramos em todos os telemóveis da Xperia. Já vimos no ARC. Esta interface conta aqui com o TimeSpeak, que é uma aplicação muito interessante da Sony Ericsson. Tal como o ARC é bastante fluida, esta aplicação apresenta o histórico. Neste caso, só apresenta o nosso histórico de Facebook. Podemos colocar aqui no Twitter, registros chamados ou de mensagens. A fluidez é muito grande. Um toque. Entramos aqui no resumo e outro toque. Ele abre o navegador, que neste caso vai para o link da publicação do mural do Facebook. nos casos desta série. A nível de navegação web. Ela está exatamente igual ao que encontramos no Xperia ARC. Existe dois tipos de conexão à internet com este Play. o Wi-Fi 3G. Nós estamos a utilizar o Wi-Fi e ele está aqui com um bocado dificuldade. Estamos um bocado longe do router. Mas era bom que ele abrisse, principalmente para mostrar os teclados disponíveis. E a velocidade do multi-toque. E a fluidez com que fazemos o zoom aqui nesta interface. A Sony Ericsson permite fazer zoom nesta interface de três formas. E a gente está aqui com o duplo clique. Que neste caso coloca a notícia de forma correta no ecrão. Então através de um típico multi-toque. Ou através destes botões. Quando entrarmos neste caso nesta notícia. Isto funciona claro em ambas as orientações. Dava jeito que ele fosse rápido entrar na notícia. Mas não está a ser. Enquanto isso podemos falar de uma das maiores desilusões deste telemóvel. que quando foi lançado teve como foco principal títulos Playstation. Principalmente títulos da Playstation 1. Que supostamente deviam estar disponíveis nesta loja da Playstation. Exclusiva deste telemóvel. Este Xperia Play. Mas desde o seu lançamento que só temos um. Que é o Crash Bandicoot. Este jogo funciona na perfeição com este. Gamepad. Mas é apenas o único jogo. Playstation. Que é exclusivo deste Play. E é o único jogo nesta aplicação Playstation. A nível de conteúdo multimédia. Ele possui um excelente ecrã. Um ecrã de 4 polegadas. Ele consegue reproduzir vídeos em HD. A qualidade de imagem é boa. Estamos a falar de um ecrã com 16 milhões de cores. Ecrã grana. Que também é bom. Quer para vídeos. Quer para jogos. A nível de som a qualidade também é boa. Os widgets de controladores de conteúdo multimédia funcionam bem. E são bastante elegantes. O mesmo se passa para a imagem. Possui uma fluidez rápida. Quer num multitock. Quer num acelerómetro. A nível de interface. Este Sony Ericsson. Colocou os widgets. Que vêm perfeito nos estábulos Android. Alterou-os para ficarem bem com a interface. Como pode ver ali. Os controladores de tecnologias utilizadas. E até o próprio relógio. E os controladores de multimédia. Que foram todos colocados. Para ficarem elegantes. Com a interface. De Xperia. Do estábulo Sony Ericsson. O Youtube não foi colocado. Essa é uma aplicação. Que a nível de interface é bastante boa. E é assim. Igual em todos. Os estábulos Android. O problema da conexão continua a persistir. Como pode ver aqui. A navegação pelos menus é muito rápida. Podemos alterar. Podemos alterar a ordenação das aplicações. De uma forma bastante rápida. Podemos colocar alfabética. As mais utilizadas. Ou então as mais recentes. Ou então uma nossa. Como pode ver. Para trazer este ícone de aplicações. Para os ambientes. Foi bastante rápido. Aqui. Não é. Deixam carregar ali. No telefone. Podemos alterar o menu. De uma forma muito rápida. Também. Que lendário foi colocado. Como uma interface idêntica. Do telemóvel. Que a nível de interface. É das melhores que encontramos no mercado. Não existe muito mais. Para te dizer sobre este. Xperia Play. A não ser que. Ele é um telemóvel. Que só compensa para. Utilizadores que. Que jogam muito. E quem joga muito. Não vai ficar desiludido. Com este. Xperia Play. Porque. Além do. Do. Gamepad. De excelente qualidade. Playstation. Outra coisa. Não seria esperada. Num. Gamepad. A loja. De aplicações. Da Xperia Play. Funciona bem. Tinha vários títulos. Os títulos. São todos. Foram todos. Colocados. Para funcionar com esta interface. Com este. Gamepad. A nível de jogos. De futebol. É outra coisa. E jogos mais complicados. Que necessitam mais botões. É muito preferível. Jogar neste. Play. Do que. Em outros. Telemóveis. Sejam eles. Dual core. Ou não. Pode achar. Que o facto. Deste. Play. Possuir. Apenas. Um portador. A uns gertes. De um. Único. Núcleo. Pode ser. Progencial. Mas não. Os jogos funcionam. Muito bem. Podia trazer vantagens. Em autonomia. Ter aqui. Um dual core. Mas. Neste caso. Ele. Possui uma. Uma bateria. Que aguenta. 5 horas. Jogos seguidas. Pode ser. Duração. Pode ser. Mais pequena. Caso. Utilize. Tecnologias. Como. 3G. Ou como. GPS. Ligadas. Em simultane. Mas. Elas. São facilmente. Ligadas. A partir. Destes. Aplicativos. Estes. Switches. Assim. Neste caso. Por isso. Achámos. Que. Gosta. Jogos. E. Quem. Gosta. Jogos. E. Quem. Gosta. Telemóveis. O. Play. Pode se tornar. Uma. Peça. Que além. Com. Elevada. Exposor. E. Com. Marcado. Pelo. 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 De. Um. Pelo. Pelo. play.